Calma aí, calma, 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 calma. O herói da pátria, o Lula, o herói do Brasil, o homem que veio do sertão. Eu não tenho essa imagem dele não, mano. Você não tem, mas ele tem, mano. Ele construiu, enfim, tem filme, tem história, tem biografia, tem tudo sobre esse cara. Mas é melhor que o Lula tem um filme. Eu te falei que o Lula teve o segundo maior débito das coisas nos últimos 15 anos. Eu vou pegar a janja, eu vou tomar a janja do Lula. Vou resolver o problema dela. Que isso, ó, acertar a larica ou o Soares? Qual é uma política pública do governo Lula que beneficiou os LGBTs? Eu tô falando de liberdade e expressão. Sim, mas o Lula não fez nenhuma política que melhora a vida deles. Até agora, não teve. Ele só meu que voltou com o Ministério da Cultura. Fala, galera. Estamos de volta com o nosso Change My Mind e não é na Avenida Paulista. Dessa vez eu vim para a Fortaleza. Diz que por aí que tem um monte de petista aqui no Ceará, então eu quis vir ver com os meus próprios olhos. E aí, será que finalmente alguém sentou do outro lado da banquinha e me convenceu? Piques de 100 reais para quem me convencer que o Lula está fazendo um bom governo. Teve muito petista que passa pano para a corrupção ficando bastante bravo. Se liga aí. Não vou te convencer. Ah. O que esse Ministério da Cultura fez? Mas a partir do momento que ele recri... Qual que é o nome da Ministra da Cultura? Eu lacei, mano. Ah, você é louco. Ei, galera. Quem é que sabe aí o nome da Ministra do Ministério da Cultura? Como é que pode ser bom recriar o Ministério da Cultura se você que gosta de Ministério da Cultura não consegue identificar o que ele tem de bom e o nome da Ministra da Cultura? Estou lascado, lascadinho. Não, cara. Está tudo... Então está legal. Podia estar melhor, está ligado? O problema é que o Lula tem uma imagem. Ele tem uma imagem. Ele construiu uma imagem ao longo de muitos anos, assim. Sim. E aí, essa imagem, a galera acaba meio que passando pano para algumas coisas e não enxergando certas realidades. Mas, assim, a única coisa que eu... Entendi. Você é um pouco mais objetivo. Por essa imagem construída do herói da pátria... O Lula tem essa imagem, hein? Né? O herói da pátria. O Lula, o herói do Brasil, o homem que veio do sertão. Por ter essa trajetória... Não tem essa imagem dele, não, mano. Por ter essa trajetória construída... Não, mano, o cara... Mas tem gente que tem, tudo bem. Você não tem, mas ele tem, mano. Ele construiu, enfim, tem filme, tem história, tem biografia, tem tudo sobre esse cara. Tem muito atorno aí na história da política que tem filme, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que... Tem gente que acha. Através dessa imagem, existe uma grande massa em apoio a ele, que, de certa forma, não tem um posicionamento crítico em relação ao governo dele. Sim. Sim? Por exemplo, recentemente teve um novo escândalo de, provavelmente, corrupção no governo Lula, que é o escândalo do Arroz Gate. Que eu acho que não necessariamente tem algo a ver com o Lula mesmo roubando ali. Mas foi dentro do governo dele. Que é um caso de corrupção que envolve ali arroz. O Sérgio Lula, ele quis criar uma política pública para dar arroz para as pessoas mais pobres. Acho que a política pública tinha vários defeitos, queria tabelar preço. A ciência econômica já mostrou que tabela preço não funciona. Mas, no fim das contas, era um esquema de corrupção de mais de um bilhão de reais de arroz para pobre. Então é um governo que tenta falar que defende democracia e anda com vários ditadores. que tenta falar que vai consertar a economia brasileira. Terminou com o segundo maior déficit dos últimos 15 anos. Que descuidava os trabalhadores. Fica taxando vários trabalhadores. Você diz que você trabalha com um mototáxi, motouber. É. Você viu a lei que o governo estava tramitando a Câmara dos Deputados que ia f*** vocês. Bota os f***. Com uma palavra f***. Mas, tipo, que ia atrapalhar vocês. É f*** pra caralho mesmo, mano. E o Lula dizia que ia defender os trabalhadores. Você é um trabalhador e você votou no Lula. Eu votei no Lula. E essa lei que fala da questão dos motoristas e aplicativos. E ia diminuir o dinheiro que vocês iam receber. Isso é um governo que luta pelos trabalhadores. Cara, é f***. E aí diz defender os mais pobres e fica com escândalo de corrupção de arroz. Pra pobre. É f***. É complicado esse tipo de coisa. É f***. Mas eu continuo votando nele, mano. E se fosse pra votar de novo, eu votava. Pô, mano. Depois de tudo que eu te falei. Ah, depois de tudo que eu te falei também. Mas é maluco que o Lula tem um filme. Eu te falei que o Lula teve o segundo maior déficit dos últimos 15 anos. Mas é isso, mano. Isso é um diálogo. Isso é um debate. Eu não vou te convencer. Você não vai me convencer. Pra gente ter a nossa liberdade de ter as nossas ideias, de criar os nossos valores, de defender os nossos propósitos, os nossos ideais, a gente tem que ter mecanismo que vão poder ser adi certos pra esses valores. Não basta eu ter uma tal ideia. Ah, a minha ideia é que a economia brasileira tá bombando. Não tá bombando. O Brasil tá sendo campeão de... Enfim. Você tem que ter os mecanismos que mostrem que a sua ideia tem algum laço na realidade. Ou um outro ponto dentro do governo Lula também... De bom ou de ruim? De bom, que eu percebo, é uma liberdade de expressão maior dos movimentos sociais, das lutas de classe. Quais movimentos sociais? Dos movimentos sociais, por exemplo, como o MST e vários outros movimentos sociais, como os movimentos sociais LGBTQIA, PN+, por exemplo. Então, dentro do governo Lula, os movimentos sociais do meio artístico também... Me fala uma política pública do governo Lula que beneficiou os LGBTs. Eu tô falando de liberdade de expressão. Entendi. Mas o Lula não fez nenhuma política que melhore a vida deles. Até agora, uma ação afirmativa mesmo, uma política pública... Não teve. Ele só meu que voltou com o Ministério da Cultura. Me fala uma ação do Ministério da Cultura em mais de um ano, né? Ele voltou com o Ministério da Cultura, que foi um ministério instituto no governo anterior, que era um ministério que tinha 30 anos de resistência, mais de 30 anos de resistência. Então, isso eu vi como ponto positivo. Mas ele recriou o Ministério da Cultura. Já passou mais de um ano de governo Lula. O que esse Ministério da Cultura fez? Mas a partir do momento que ele recri... Qual que é o nome da Ministra da Cultura? Eu lá sei, mano. Ah, você é louco. É que você tá dizendo que uma coisa boa do governo Lula é ter o Ministério da Cultura. Você não sabe o nome da Ministra da Cultura e não sabe uma coisa... Eu tô tentando saber, mano. Mas você tá dizendo que é bom. Sim, mas e daí? Ei, galera, quem é que sabe aí o nome da Ministra da Cultura? Eu não gostei assim, amostradinho. Eu não cheguei aqui e coloquei uma placa sobre o Ministério da Cultura. Você chegou aqui e falou o seguinte. Uma das coisas boas que o Lula fez foi ter recriado o Ministério da Cultura. Aí eu perguntei. Você sabe alguma coisa boa que esse Ministério fez? Aí você. Não sei. Você sabe o nome da Ministra da Cultura? Você fala. Não sei. Então como é que pode ser bom recriar o Ministério da Cultura se você que gosta de um Ministério da Cultura não consegue identificar o que ele tem de bom e o nome da Ministra da Cultura? Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Calma aí. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Bora. Fala, pessoal. Eu tô aqui com o... Suárez. Suárez. De Fortaleza. Você autoriza a gravação? Com certeza. Suárez, a gente tá aqui em Fortaleza hoje com o seguinte desafio. Pique de 100 reais pra quem me convencer que o Lula tá fazendo o meu governo. Mas você não quer fazer isso. Eu não quero dinheiro. Sou rica! E não quer convencer que o Lula tá fazendo o meu governo. O quê? O Lula? É. Cadê minha carteira? Vale a minotação. Tá falando quem é de Lula? Olha aí, Lula. Cadê minha carteira. Você não gosta do governo Lula, então? É isso? Rapaz, já tá comprovado. O PT, só decepção. Só roubaleira. Concordo. Viu? Concordo. O que você acha que o Ceará continua votando em governadores do PT? Gente, eu vou lhe dizer o seguinte. Estão jogando muita culpa nos cearense. Mas o cearense tem nada a ver com esse partido aí. Não, não joga culpa no... Viu? É isso que nós temos que ver. O cearense tá sendo vítima. Estão botando que o nordestino tá votando nesse país. Jamais. Votando nesse partido do PT. Jamais. Não. O Ceará, historicamente, vota no governadores. Por exemplo, o governador atual do Ceará é do PT. Eu vou te falar a verdade. Tem alguma coisa aí no meio. Tem que investigar, viu? Suárez. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Cai quem quer. Nem todo nordestino... Não, eu acho que você não vota no PT. Não sou eu não. Muitos nordestinos. Milhões, claro. Trabalhadores não aceitam isso. Mas ainda tem muita gente que vota no PT. Isso é um fato. Rapaz, deu ser milharia. Menos, menos. Não é estudo não que estão votando aí, não. Com certeza. O golpe tá aí. E essa minoria? O que você acha que... Por que eles fazem isso? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Você sabe como é que eu quero dizer, né? Eles se levaram por um país... Aliás, por um... Como se diz? Por um pessoal desse tipo aí. Que lava a mente cerebral deles, né? Mente pouca, né? Pouca cultura. E o exemplo tá aí. O PT tá aí. Tá dando exemplo. Tudo caro. Não tem nada barato. É isso. E olha, eu vou te contar só uma coisa. Vamos ver o rombo que eles vão deixar aí. Já tá deixando. Já estão deixando. Já tá, né? Deixa só a conta no final. Quem vai pagar é nós. Não, eu lembro que na eleição de 2022, a galera do PT dizia que se a gente votasse no Lula, se o PT votasse ao poder... É o pai dos pobres, né? Ele é o pai... Nada entendido, é o pai dos pobres, viu? É. Quem é que tá comendo a picanha lá é ele. Nós aqui não estamos comendo picanha, não, viu? É. Estamos comendo a prova. O PT dizia que se a gente votasse no PT novamente, se a gente votasse no Lula, o Brasil ia voltar a crescer. Realmente, eu olho e parece que tá crescendo, Soares. O Brasil é campeão mundial em desvalorização da Bolsa, campeão mundial em desvalorização da moeda, campeão mundial em crise econômica, o déficit brasileiro sendo o segundo maior nos últimos 15 anos, o dólar vai chegar a 6 reais, o Brasil é campeão mundial mesmo, Tá crescendo. Pra baixo, né? Pra derrota, só se for. Só coisas negativas. Só negatividade. O Lula gastando mais de 3 bilhões de reais em passagem, viagem, hospedagem. É ele e a fofinha dele, né? É a Janja. É Janjinha. É Janjinha pra cá, Janjinha pra lá. Manda um recado pra Janja aí, Soares. Janja, minha filha, arranja outro marido, Janja. Vem pegar o nordestino como eu, bonitão. Não, o que é isso, irmão? Esse moleque raspa canela, mano. Do Ney, velho, do Ney. Vem, Janja, que tem. Mas não sou talarico, não. Você quer pegar a Janja? É o jeito, né? Não tem quem queira ela, sou eu. Cara, ela vai ver só o que é bom pra todos, quando vai pegar um cearense macho. Bate aqui, é nóis. Ó, não tenho nada a ver com isso aí, não. Tem que ter um ministério que fomente a cultura, tem que ter um ministério que esteja preocupado com as questões culturais do país. E o do Lula tá fazendo isso? Entendeu? Eu acredito que sim. Você acredita? A partir do momento que se institucionaliza um ministério voltado pra essas questões, movimentos culturais e políticas públicas culturais irão emergir a partir daí. E se não tiver um ministério da cultura, não vai emergir? Se não tem um ministério, podemos até entrar em acordo. Com o ministério, eu vou até usar o meu exemplo, com o ministério institucionalizado, pode até que não tenha coisas, imagine se não tiver. Então eu acho que a questão é que se tem assim, sabe? É que eu não sei como você se considera politicamente, eu me considero um liberal. Pra mim o Estado, ele tem que garantir o mínimo de coisas possíveis e as coisas mais importantes possíveis. O resto, deixa que eu, que você e que o resto das pessoas façam. Por exemplo, a gente não tem o ministério da comida. Não tem. E tem comida no Brasil. Tem muita gente com fome, mas tem comida no Brasil. Você acha que, pô, pra acabar com a fome, é só fazer o ministério anti-fome e acabou com a fome? Não. Porque o ministério pode, um, ser só ruim, dois, não ter os mecanismos suficientes, ou três, ser boicotado pelo próprio governo. Por exemplo, o ministério da educação do governo Lula, teve um corte de 330 milhões de reais. Você acha isso bom ou isso ruim? Não, isso é ruim, cara. Ministério da Justiça e Segurança Pública, cortou 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. Eu sou de São Paulo, tem a maior facção do Brasil lá. Aqui em Fortaleza, a gente também tem uma guerra de facções. O governo federal cortou quase 1 bilhão de reais, 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Ele cortou 700 milhões de reais do meio ambiente, do ministério do meio ambiente. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Ele não dizia que defendia o meio ambiente? Todo corte, todo corte... Então dá pra ter um ministério e o ministério agir de uma maneira ruim, entendeu? Não, cara. Sempre agir de coisa de forma boa, ministério? Não, cara. Tu tá falando de cortes, hein? Tu tá falando de cortes? De enxugamento de dinheiro nesse sentido. Sim. Entendeu? Cortar o ministério não é cortar a verba do ministério. Não, claro. Dá pra você manter o ministério existindo e só sucatear ele com pouco dinheiro. Ou dá pra você... Eu não diria sucatear. Mas se tem... Tentar fazer alguma coisa. Tentar fazer alguma coisa. Se tem políticos, eu não vou jogar uma bomba no Senado e matar todo mundo. Eu vou buscar os políticos que não estão alinhados com o projeto de um desenvolvimento pra todo mundo. Não. Eu vou buscar... Eu não quero que a política acabe, eu não quero que os políticos acabem, mas eu quero que os corruptos, eles sejam sim afastados dessas questões. Meu ponto é, você colocou a existência do Ministério da Cultura como algo bom do governo Lula. Eu acho que ele tem que fazer coisas boas pra sociedade. Isso nem eu nem você conseguiu identificar que existe. Perfeito. A não ser que você fale, tal coisa do Ministério da Cultura foi bom. Perfeito. Então no fim é uma coisa ruim do governo Lula. Não, cara. Tu tá concordando e discordando de mim o tempo todo? Não, sim. Eu vou... Eu mereço menos 50 conto. Nessa conversa aqui, né? Não, galera. É, porque o cara concorda e discorde. Tu tá concordando na metade é 50 conto, mano. Mendo pra tu mamassar aí, ali. Não, pô. Eu não tô tentando enganar ninguém. Só que o ponto é, eu acho que não tinha que ter Ministério da Cultura. Você acha que tem que ter. Eu acho que tem que ter, mas precisa melhorar. Tá. O nome da ministra eu não sei e talvez quando eu chegar em casa se eu tiver com vontade de... É, Margareth Menezes. É bem famosa. Ah, eu boto fé. Mas não tem feitura. Ah, mano. É verdade, caralho. É, Margareth Menezes. Eu esqueci ela mesmo. Ela tava aqui um dia desse, ó. Na Pina Coteca. Eu processei ela recentemente. Fai. Ah. Mano, tu também acha que eu sou um... Claro que a Margareth Menezes faz show, mano. Tu acha que eu não sei. Quem é que não sabe que a Margareth faz ele show? Você que tava falando que eu não conhecia a Ministra da Cultura, né? Eu não tava ligando o cargo. Eu não tava ligando o cargo à pessoa. Mas, ó, eu processei ela. Não tava ligando o cargo à pessoa. Eu processei ela. Eu processei. Vamos ver se você concorda com o processo ou não. Ela é cantora e ela é Ministra da Cultura. Imagina se o Ministério da Cultura financiasse shows dela. Você acha isso correto? Cara. Acerto dela. Mas o Ministério da Cultura financia shows da Ministra da Cultura? Financiou. Mas foi um show, foi um projeto, foi um movimento, foi uma ação? Foi um festival que ela fechou. Foi um festival que ela fechou. Foi um festival que ela fechou. Eu preciso investigar nesse sentido. Mas se você tem um Ministro da Cultura fazendo show financiado pelo próprio Ministério da Cultura... Que ela é a Ministra? Eu discordo nesse sentido. Mas eu preciso investigar. Porque ela pode ter feito um movimento, ela pode ter feito um projeto, ela pode ter cantado ali, mas todo o dinheiro que tenha entrado naquele movimento tenha sido pra aquele movimento. E não diretamente pro bolso dela, entendeu? Não, o Ministério da Cultura pagou o caixão da Ministra da Cultura. Eu sei que parece absurdo, né? Em qualquer lugar sério isso não aconteceria, mas o Brasil não é um lugar sério. Mas enfim, Margarete Menezes, te processei e agora é quase X. Irmão, obrigado por ter participado aí. Ei, Margarete, eu dou maior valor a tu. Tamo junto. Quem te processou foi ele, viu? Foi eu, fui eu. E quem vai ganhar o processo sou eu, né? E você também não. Quem é o político que não é ladrão? Eu. Se duvidar, tu é um todo, né? Tu não é ainda, porque tu não chegou no patamar aqui ainda. Do Lula? Não, eu nunca vou chegar. Ô, Mel. Ô, Mel. Você não é ladrão ainda mesmo. Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Mas quando você estiver mais aqui, aí você vai rodar. Ô, Mel. Eu acho que no patamar de bandidagem do Lula eu nunca vou chegar mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.